Não há espaço, nem político, nem técnico, nem econômico para aumento de arrecadação tributária. E quando a gente fala de arrecadação tributária, o governo é quase que um passageiro, oscila de acordo com ciclos econômicos. Olá, eu sou o André Martins, repórter de macroeconomia da Exame. Hoje estou aqui com Thaís Herédia, que me ajudará a conduzir a entrevista de mais um Brasil com S, uma parceria entre a Exame e o Canal 1 Brasil. Hoje a gente recebe o Eric Brasil, que ele é mestre e doutor em teoria econômica pela USP e também é sócio da Tendências Consultoria. Eric, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir o Brasil. Para começar nossa conversa, eu queria falar sobre o arcabouço fiscal. A gente sabe que é um dos temas que, agora nessa volta do segundo semestre do Congresso, vai ser discutido em um momento, né? Nas próximas semanas, alguns deputados estão dizendo que até a segunda semana de agosto a gente já deve ter aprovação. O que estão dizendo é que, provavelmente, a proposta deve voltar ao que saiu da Câmara, né? O que foi discutido no Senado deve retroceder. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso, quais são os pontos positivos e negativos desse arcabouço que deve ser aprovado. Perfeito. Bom, agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês, prazer conversar e bater um papo com você, André, Thaís. Bom, vamos lá. Acho que o mais importante, a notícia boa do arcabouço fiscal é que estamos discutindo o arcabouço fiscal. Está claro que o Brasil não pode retroceder para um cenário em que nós não temos responsabilidade fiscal, em que se imagina que o investimento por si só gera demanda e resolve os problemas da economia, em que se imagina que o poder público não deve ter responsabilidade com as suas contas. Então, isso é um bom caminho, né? Acho que está claro também que o arcabouço fiscal, que foi desenhado inicialmente no Brasil nos últimos anos, ele mostrou alguma capacidade de estrangulamento do investimento público. Nós temos dados recentes que mostram que o investimento público caiu brutalmente nos últimos anos, principalmente no setor de infraestrutura, no setor mais da base da economia, e a gente precisava resolver esse problema, o investimento público é importante. Então, nós estamos num caminho entre o meio termo, né? Não abandonando a responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, entendendo que nós precisamos dar fôlego para a capacidade do poder público de investir. Esse é um bom caminho. Agora, o diabo mora nos detalhes. A grande questão é saber quais são as pequenas regras que vão ser implementadas, como o texto final vai ser desenhado e conduzido, como vai ser, de fato, implementada a prática disso. Se, dentro desse arcabouço, o governo federal vai conseguir gerar a receita tributária necessária para fazer frente, esse desenho de arcabouço é muito dependente de geração de receita tributária. Nós estamos às portas de uma reforma tributária que tem o condão, ou tem, pelo menos, o propósito de não mexer na arrecadação tributária, não elevar, mas também não diminuir a arrecadação tributária. Mas, na prática, nós não sabemos o que vai acontecer com a arrecadação, porque é uma revolução muito grande. São muitas mudanças que vão ser feitas e que ainda serão desenhadas. E tudo isso pode ter esse impacto na capacidade de arrecadação, principalmente do governo federal, que tem o compromisso de manter a arrecadação dos estados e municípios mais ou menos inalterada, pelo menos, pelos próximos 20 anos. Então, enfim, a gente tem que acompanhar com otimismo de que é um debate importante, que precisa ser feito, mas muito atento aos detalhes e, principalmente, à implementação desse novo arcabouço. Érico, interessante você falar dessa questão do foco nas receitas, porque toda a condução da política fiscal até aqui, mesmo com as suas falhas, ficou muito focada na despesa. Quer dizer, no primeiro momento ali com o Fernando Henrique, um equilíbrio entre receita e despesa, a partir do teto de gastos totalmente focado na despesa, não importa como seria a receita, e agora faz essa virada de moeda para o foco ser totalmente na receita. E há uma avaliação, quero saber se você concorda e elaborar sobre isso, de que a gente não vai ter escapatória. Em algum momento, não muito distante de hoje, estamos aqui meados de 2023, o governo que estiver lá vai ter que sentar sobre a discussão sobre a despesa. Quer ter uma solução agora que esteja focada na receita? Tudo bem. Queria entender a tua leitura sobre esse timing, qual é a elasticidade que a gestão pública tem para suportar essa virada entre um arcabouço que ficou focado na despesa, agora foca na receita, mas não resolve nenhum lado, nenhum outro por completo. Olha, eu diria que o prazo para que despesas sejam discutidas é muito curto. Não tem muito espaço para isso. Porque o governo tem muito pouco controle sobre a geração de arrecadação tributária, porque o Brasil já tem uma arrecadação muito elevada. Nós estamos discutindo uma reforma tributária para tentar diminuir um pouco o custo Brasil, aumentar a nossa competitividade. Não há espaço nem político, nem técnico, nem econômico para aumento de arrecadação tributária. E quando a gente fala de arrecadação tributária, o governo é quase que um passageiro. Ele oscila de acordo com ciclos econômicos. A gente pode ter guerras, a gente pode ter pandemias, a gente pode ter crises geradas por questões internas que têm impacto direto na arrecadação tributária. Onde, teoricamente, qualquer agente econômico, isso vale para governo, vale para empresa, isso vale para uma família. Onde a gente tem maior controle? Nas nossas despesas. Em geral, a gente tem algum controle sobre receitas, isso vale para qualquer tipo de agente econômico, mas a gestão do dia a dia está na receita, na despesa, é onde a gente consegue controlar. Com o governo, com o poder público, é igual. O problema é que aí entram as questões das amarras, os benefícios que foram sendo concedidos ao longo do ano que são difíceis de serem tirados, o custo político de você mexer com despesa. Mas eu não tenho dúvida, mesmo com esse novo arcabouço e essa mudança, olhando muito mais para uma dependência de receitas, a gente precisa acompanhar ainda o crescimento das despesas e o governo precisa estar preparado para fazer os cortes de despesas necessários, principalmente para enfrentar momentos de oscilação. Vamos lembrar que esse novo arcabouço fiscal dá para o governo a liberdade de fazer política fiscal contra a cíclica. O que isso significa? Significa que em momentos em que a economia está mal, em momentos em que nós temos dificuldade na atividade econômica, o governo tem possibilidade de gastar mais para ajudar a reverter esse processo. Só que no momento em que a economia está mal e a atividade econômica está fraca, é exatamente o momento em que o governo arrecada menos. Os tributos sobre o consumo são diretamente afetados quando tem uma atividade econômica mais fraca. Então, se nesse momento ele precisa ter caixa para investir mais, ele precisa discutir a despesa e ele precisa estar preparado para cortar em algum lugar. Porque senão nós vamos entrar de novo num processo que foi um processo que custou muito caro para o Brasil, eu estou falando aqui da crise 15-16, que é um processo em que a gente tentava reverter um ciclo econômico danoso e bastante prejudicial para a economia, simplesmente com aumento de gasto público, com concessão de subsídio. Gasto é vida, né? Exatamente. E a gente já viu que a conta é cara. Então, a gente não pode voltar para esse cenário. Esse cenário tem que estar fora de cogitação. De certa forma, ele já está afastado quando, mesmo com o retorno do atual governo, a gente já vê uma mudança de discurso. A gente já vê claramente que a equipe econômica desse governo coloca a responsabilidade fiscal como um dos seus pilares. Essa é uma boa sinalização. Mas nós vamos ver como isso vai funcionar na prática exatamente quando nós passarmos para o ciclo econômico de baixa, por queda de arrecadação, e aí o debate da despesa vai voltar. Por isso que eu digo também que pós-reforma tributária nós precisamos entrar forte na pauta da reforma administrativa. Nós precisamos reduzir o custo excessivo do poder público brasileiro em todas as suas esferas e ineficiências. É esse tipo de reforma que dá fôlego até para você conseguir rediscutir quedas, reduções nas despesas quando o cenário impõe esse tipo de redução. Aproveitando que você falou de agendas do governo, sinalizações, você até citou a reforma administrativa. Quais são as agendas prioritárias para esse segundo semestre pensando no Brasil como Estado e também para esse governo? Como que você vê, além da reforma administrativa que você já citou? Olha, acho que a agenda prioritária que nós temos agora que está colocada é a reforma tributária. Nós precisamos terminar a tramitação do texto da PEC. O texto da PEC, a PEC 45, deixa uma série de lacunas e de temas que não foram tratados. Ele não é a reforma em si. Ele só prepara as bases para a reforma. Eu costumo dizer que a reforma tributária começa a partir da aprovação do texto da PEC. Porque a partir da aprovação do texto da PEC, nós vamos ter que desenvolver uma série de leis complementares e regulamentações para colocar a reforma tributária para andar, para fazer o processo de transição. O texto da PEC não define nem qual seria a alíquota do IVA. A gente trabalha com uma alíquota de 25%, porque é o texto defendido pela equipe econômica, porque é a alíquota que muitos estudiosos dizem que é a alíquota que mantém a arrecadação tributária relativamente constante. Mas isso tem que ser discutido. A partir dessa pauta, a gente tem que pensar em outras reformas. Um exemplo disso é a reforma administrativa. Tudo isso pensando em grandes temas. Agora, o país também não pode parar. Então, avançar na questão da regra fiscal, do arcabouço fiscal é importante. Retomar os investimentos públicos é importante. Aumentar a nossa capacidade de investimento produtivo, principalmente em infraestrutura, é fundamental. Nós temos um declínio claro de investimento de infraestrutura e sinais na economia de que nós vamos começar um ciclo que pode ser um ciclo benéfico para investimento produtivo de longo prazo. Incluindo não só a infraestrutura, maquinários, a indústria. Nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade. No Brasil, a gente gosta de perder boas janelas de oportunidade. Não podemos perder essa. Então, tem muito trabalho pela frente. Acho que é um ciclo bom que se inicia, mas o trabalho só está começando. Eric, te ouvindo aqui sobre a questão tributária, eu quero partir daí para começar a falar um pouco com você sobre investimento em infraestrutura. Você já citou ele aqui também algumas vezes nessa introdução. A questão tributária, ela nunca foi um impeditivo exatamente para qualquer tipo de investimento no Brasil, porque no final sai no preço. Mas o que é apontado ali como o principal motivo que trava investimento privado, por exemplo, no Brasil e aí em todos os setores, está muito mais relacionado à questão jurídica, da segurança jurídica, dos marcos legais, do que exatamente do custo de se investir no Brasil, porque, de novo, o preço, de alguma forma, equilibra para o bem ou para o mal. A questão da insegurança, ela foi endereçada nos últimos anos com tantos de marcos regulatórios que foram aprovados. O saneamento ficou mais famoso, ferrovias também, BR do mar, para tratar de cabotagem, e aí nós estamos tratando de transporte, telecomunicações, que era uma coisa que estava completamente defasada. Então, houve, nesses últimos anos, um ciclo de expectativa positiva de investimento em infraestrutura no Brasil, do ponto de vista do setor privado, por causa dessa revisão jurídica. Queria te ouvir um pouco sobre esse equilíbrio, quer dizer, o governo de agora chegou tentando retroceder em algum, o saneamento ficou em discussão, e o tributário avança, mas queria tua análise sobre qual é o equilíbrio que a gente tem hoje, do ponto de vista da oportunidade, do investimento, entre esse ponto da insegurança jurídica e o custo Brasil, efetivamente. Deixa eu voltar no começo da sua fala, Thais, que acho que tem um ponto importante. Quando a gente fala que o arcabouço tributário, maluco que nós temos no Brasil, ele não é, de fato, impeditivo para investimento, porque, de certa forma, os preços se ajustam, isso é parcialmente verdade quando a gente pensa em investimento nacional para demanda nacional. As pessoas vão consumir, você vai ajustar no preço, vai mexer em preços relativos, ele vai relativamente se ajustar. Quando a gente fala em competitividade internacional, e eu estou falando da indústria nacional exportando, ou do investidor internacional pensando em trazer o processo produtivo dele para o Brasil, aí o custo Brasil associado ao arcabouço tributário é brutal. A ineficiência da nossa economia é brutal. E aí a perda é muito grande, aí é um jogo de perda-perda mesmo para todos nós brasileiros. Então, isso vai ser endereçado. E isso impacta muito de investimento de infraestrutura quando a gente pensa no capital internacional olhando para o Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, que o capital chinês foi investir em infraestrutura em vários locais do mundo e veio muito timidamente para o Brasil. E tem sinalizações dos grandes investidores chinês que têm mais interesse no Brasil. Mas eles olham o nosso arcabouço tributário, eles olham o nosso arcabouço legal, o nosso arcabouço regulatório, câmbio, eles olham ciclos políticos que mudam regras, regras que foram feitas num ciclo político, a gente muda de governo, o governo já começa anunciando que vai mudar uma série de arcabouços, vai rever uma série de coisas. Tudo isso a gente coloca no que os economistas gostam de chamar de incerteza. E incerteza, na prática, só tem uma coisa. Eu não sei o quanto que eu vou conseguir ter de retorno nesse investimento. Investimento em infraestrutura, em geral, já é um investimento arriscado, é um investimento de longo prazo, com uma série de possibilidades, de inseguranças associadas a questões do próprio business, do próprio negócio, questões econômicas, questões de demanda, questões de preços de insumos, que impactou bastante o investimento em infraestrutura a partir da pandemia. Quando você tem, além de tudo isso, crises e inseguranças geradas pelo seu próprio acabou-se institucional, por quem deveria colocar ordem na casa, por quem deveria ser o adulto na sala, ele gera mais conflito, mais insegurança, isso tudo tem um impacto direto. Então, assim, nós passamos por uma série de crises e uma série de questões que inibiram o investimento em infraestrutura. Nós tivemos um ciclo de investimento ali na terceira rodada de concessões de rodovias e depois ampliação do nosso parque elétrico, de geração de energia, bastante otimista e aí nós tivemos a crise econômica de 15 e 16, que já trouxe um baque e colocou em xeque muita da viabilidade desses projetos. A partir da crise econômica de 15 e 16, nós tivemos, por exemplo, a mudança na regra de precificação da Petrobras. Muitos dos investimentos em infraestrutura, principalmente em infraestrutura de transporte, foram diretamente impactados, porque você faz todo o investimento onde você tem uma política de preços da Petrobras e por questões areia, esses investimentos, você decide que a Petrobras vai passar a seguir o preço internacional. Eu não estou nem discutindo a decisão. O mérito, né? O mérito. Eu estou dizendo que todo o investimento que foi feito, foi feito em cima de um business plan que mudou. Você mudou a regra do jogo de um principal insumo para muitas das obras de infraestrutura, porque muitos dos insumos básicos de infraestrutura são derivados de petróleo. Aí você teve a mudança da regra. Depois nós tivemos a pandemia. Como consequência da pandemia, inicialmente a pandemia impactou principalmente o lado da demanda, paralisação da atividade econômica. no mundo, não só no Brasil. Então as empresas que exportam no Brasil pararam de exportar, pararam de exportar, pararam de usar infraestrutura. Então você traz insegurança. Como uma segunda onda da pandemia, a gente tem feito muitos estudos na tendência que mostram isso, você teve uma desconfiguração das cadeias globais de suprimentos e um aumento de preços de insumos jamais visto, ou não visto, desde a década da crise do petróleo na década de 70. Aumento de preços básicos de insumos, tudo isso encareceu o investimento. Mais recentemente, a guerra da crise da Rússia e da Ucrânia, que se não teve grandes impactos práticos na economia mundial, trouxe muita insegurança e muita incerteza, o que impacta países como o Brasil. Então todos esses eventos em cadeia, você percebe que eu estou falando aqui de eventos que duram dois anos, 15, 16, depois 18, depois a pandemia em 20, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, são ciclos que reiteradamente vão afastando o investimento ou vão trazendo incerteza para o investimento. O que nós temos que fazer para estar preparados para esse ciclo? É tornar o ambiente de negócios no Brasil o mais seguro e claro e previsível possível, porque a gente não pode evitar uma pandemia. Não pode milagre, não. É, a gente não pode evitar a pandemia, a gente não tem muito controle sobre guerras, crises econômicas podem acontecer, você tem uma crise, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso pode ter efeitos mais devastadores para o Brasil do que uma guerra, isso é claro, então a gente tem que avançar. Nós temos avançado nesse sentido, e aí voltando bem para a sua pergunta, Tais, temos, o Brasil está fazendo a lição de casa, nós temos aprendido com os nossos próprios erros, nós temos agências reguladoras que hoje em dia são muito mais competentes do que eram algumas décadas atrás, com equipe técnica, com pessoal preparado, que tem tido uma interação com o mercado muito bacana, que tem aprendido, então nós temos feito a lição de casa, então a gente está entrando num novo ciclo, isso não significa que o caminho será só de flores, isso significa, de novo, que tem muita pequena micro regulamentação que precisa ser feita, tem muito esqueleto que ficou para trás que precisa ser corrigido, a casa precisa ser arrumada. Aproveitando essa sua fala, Eric, a tendência tem alguns estudos sobre a competitividade, sobre a melhora da infraestrutura, eu queria que você comentasse para a gente quais seriam essas políticas públicas, as ferramentas que poderiam ajudar, você citou algumas já, mas você acabou de falar que teria alguns ajustes, qual que você vê que seriam os principais para a gente poder avançar nos próximos anos? Eu diria que a grande questão hoje em dia para você conseguir desenhar bons contratos de investimento de longo prazo em infraestrutura que concilia investimento público e investimento privado, a bola da vez é compartilhamento de riscos entre público e privado. Décadas passadas, investimento em infraestrutura era basicamente investimento público, e aí nós tínhamos ineficiência na alocação, nós não conseguimos complementar as obras essenciais, muitas obras viravam elefantes brancos. E aí nós passamos por um ciclo, mais recentemente nas últimas décadas, vamos abrir infraestrutura para investimento privado. Investimento privado é mais eficiente, isso não era o orçamento público, ele pode escolher quais infraestruturas investir com uma lógica mais econômica, menos política, nós abrimos o investimento privado. Só que nós abrimos com um arcabouço de investimento privado, e aí eu estou falando de transporte, eu estou falando de saneamento, de energia elétrica, muito alocando risco para o setor privado. Dizendo assim, o risco do negócio é seu, você desenha uma matriz de risco lá, e só em casos muito emblemáticos, em impactos extraordinários, de força maior, você tinha mecanismos de reequilíbrio. O resto é risco do negócio, demanda, risco do negócio, insumos, risco do negócio, custo do investimento, capital, risco do negócio. Tentamos fazer, mas por conta de todos esses eventos, o investidor privado falou, não dá para fazer investimento de longo prazo no Brasil. É uma loucura, é uma porrada atrás da outra. Criou-se uma série de pleitos de reequilíbrio, de discussões sobre o que é ordinário, o que é extraordinário no impacto. Agora nós estamos entrando em uma nova onda. Agora os poderes concedentes, o poder público no geral, nas várias esferas da infraestrutura, começou a perceber que não dá para assumir todo o investimento para ele, mas não dá para repassar para o privado, dando todo o risco para ele. Infraestrutura é serviço básico público. É serviço público. É um bem público. Isso precisa ter partilhamento. Então você começou a discutir mecanismos de partilhamento de risco. Mecanismo de partilhamento de risco em aumentos de preços de insumo, mecanismo de partilhamento de risco em demanda, mecanismo de partilhamento de risco no risco cambial, que é outro risco que no Brasil é sempre uma loucura, é sempre muito difícil de você prever. Me parece que nós estamos aprendendo que é o meio do caminho. Então eu acho que essa é a agenda que vai fazer com que a gente aproveite da melhor forma possível esse novo ciclo benéfico para investimento de longo prazo. É desenhar projetos e contratos, sejam eles de PPP, de concessão, de contratação da iniciativa privada, mas que você coloque mecanismos de compartilhamento de risco que você diga para o investidor privado. Se tiver uma nova pandemia, a gente nunca sabe quando pode acontecer, eu vou partilhar o risco com você. Nós vamos dividir a conta. Eu vou estar do seu lado. Se eu tiver dificuldades, se você tiver dificuldades, por exemplo, com o câmbio, com o capital internacional, eu vou estar do seu lado. A gente vai partilhar risco. Ou seja, é um alinhamento de incentivos para que, de fato, público e privado deem a mão e caminhe no mesmo sentido. A gente ainda tem um arcabouço que, muitas vezes, coloca o público e o privado muito em choque, muito incontencioso. Isso é muito caro e é muito difícil para a nossa economia. Eu tinha separado aqui exatamente essa questão da relação de equilíbrio entre o público e o privado. Acho que você falou bem na questão da execução, mas tem um pré aí que é a questão do financiamento. O BNDES volta como uma força motriz, como política pública do governo para esse investimento. Tem aí a possibilidade de a gente voltar a ter um PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento já famoso lá no governo Lula, que volta agora no Lula 3. E queria entender a tua visão sobre qual é o papel do BNDES. O BNDES, nos últimos anos, acabou virando um banco de fomento de serviço, não necessariamente de financiamento. Como é que você enxerga o equilíbrio dessa participação? Afinal de contas, o mercado de capitais no Brasil teve um desenvolvimento surpreendente nesses últimos anos, inclusive para financiar investimento em infraestrutura, investimento de longo prazo. pode não ter alcançado o volume necessário, talvez não tenha dado tempo, mas a semente foi plantada e deu algum fruto. Concordo plenamente. E acho que nós temos que aprender com as lições do passado. O uso que se fez do BNDES no passado foi um uso muito custoso. A minha visão sobre o BNDES está muito alinhada com o que você colocou aqui. Primeiro assim, é um banco de fomento que tem um corpo técnico muito bom, pessoal muito preparado. Então, eu não tenho dúvidas de que ele pode ser peça central na retomada dos investimentos em infraestrutura quando a gente fala de melhora na qualidade da estruturação dos projetos. Prestando o serviço, olhando os projetos, ajudando a selecionar, ajudando a precificar, ajudando a estruturar e principalmente a definir quais são as prioridades. como um banco público que vai injetar e assumir todo o risco de financiamento desses projetos, a gente já viu que é um risco grande que pode trazer influências políticas danosas, escolhas que podem não ser acertadas. E aí, eu prefiro muito mais essa evolução e maturidade do setor privado, das instituições financeiras privadas. Então, eu não acredito em um modelo que só o setor puramente privado, só os bancos privados financiam a infraestrutura e não acredito num modelo em que só os setores públicos, o poder público financia a infraestrutura. E acho que o BRDS é um braço fundamental para fazer essa interação entre o investimento público e o investimento privado. Ele é um braço fundamental porque quando a gente fala de investimento em infraestrutura, nós precisamos de algum nível de planejamento central. até pela minha história na economia, pela minha formação, eu não sou um grande fã de planejamento central. Acho que a gente tem muitas histórias pelo mundo que mostram que planejamento central muitas vezes é ruim. Mas quando a gente fala de investimento em infraestrutura de longo prazo, algum planejamento central você precisa ter. Até alguém tomando conta do negócio. Algumas decisões sobre prioridades, o cobertor é curto. O poder público não consegue financiar tudo. Os investidores privados vão selecionar o que melhor lhe convém. Você não pode nem simplesmente deixar o setor privado de escolher aleatoriamente o que ele quer investir e nem fazer o setor público investir recursos escassos onde não vai dar certo, onde não é prioritário. Então você tem que ter uma prioridade, você tem que definir escalas de prioridade, você tem que definir onde o investimento público é mais essencial porque não tem interesse do investimento privado, onde o público tem que mais regulamentar. E aí eu acho que o BNDES tem um papel fundamental. É um papel muito mais nessa prestação de serviço, estruturação, no meio de campo entre o público e o privado, do que como o único financiador de última instância dos recursos necessários. Eu acho que esse modelo já fracassou na nossa história recente. Eric, eu gostaria de agradecer por essa conversa, por esclarecer todos esses pontos, agradecer a Thais também por conduzir essa entrevista comigo. Quem acompanha até aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil com S. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti